E um grupo formado por médicos é contra medicamentos sem eficácia indicados para pacientes internados. Reportagem de Letícia Santini. Um grupo técnico formado pelo Ministério da Saúde elaborou um documento preliminar com orientações contra o uso da cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros fármacos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19 em pacientes hospitalizados. A análise é parte da elaboração de um protocolo único com diretrizes para auxiliar os profissionais da saúde, principalmente aqueles que atuavam em outras áreas e foram chamados para a linha de frente. No texto, os especialistas afirmam que alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados. O coordenador do grupo, o pneumologista Carlos Carvalho, reforça que o documento tem como foco pacientes internados e não contempla indicações do uso precoce desses remédios. Pode ser que quando nós finalizarmos esse protocolo do paciente hospitalizado, pode ser que o Ministério nos solicite para fazer uma continuidade e discuta esse tratamento farmacológico no ambiente pré-hospitalar. Mas isso não foi alvo do nosso estudo. O documento já recebeu parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. O trabalho foi submetido à consulta pública e poderá receber contribuições por 10 dias. Segundo o pneumologista Carlos Carvalho, o texto também orienta sobre ventilação mecânica, uso de oxigênio e medicamentos para o kit intubação. Definindo metas para oxigenação, não deixar ficar abaixo de um determinado valor, porque isso traria risco para o paciente, e não deixar acima de um outro valor, porque seria um desperdício de oxigênio. A mesma coisa, quando o paciente precisa ser intubado, quais seriam os medicamentos de primeira linha, segunda linha e terceira linha, para que o colega que estivesse na ponta e precisasse realizar esse procedimento, ele tivesse orientação de quais os melhores medicamentos, em que dosagem, como usar esses medicamentos, no sentido de fazer uma intubação rápida e segura. Depois da consulta pública, uma nova avaliação será realizada pela Conetec, que encaminhará um relatório com recomendações para o Ministério da Saúde.